Bom dia meus amigos, já dirigi 4 horinha hoje, quase 400 km E vocês sempre quando eu filmo um caminhão, vocês perguntam Ah, você troca esse por o seu Volvo? Não, não troco Depois de 9 anos dirigindo, finalmente eu peguei um Volvo 780 Que é a maior cabine que se fabrica em série em um caminhão Eu gosto de espaço, gosto da geladeira enorme do Volvo, gosto daquela mesa Não troco por outro caminhão, pode ser até 0 km, eu não troco Eu fico até com o meu velho do que um outro caminhão zerado Entendeu? O que me importa é o espaço É o que a Volvo 780 me proporciona Eu preciso de espaço Entende galera? Aquela mesa de trabalho, aquela geladeira alta Olha o borracheiro do Lovis aí E aí